Marcos Diniz de Almeida está solicitando que a New Wave fale um pouco sobre ar-condicionado 12 e 24 volts. Funciona? Dá conta? Como é que é estranho aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, existe hoje uma geração de produtos 12 e 24 volts que estão sendo desenvolvidos para os veículos e também para a linha náutica, né? Que se utiliza bastante a bateria. E esses produtos estão sendo muitos deles utilizados hoje em motorhome. Alguns foram criados recentemente, outros já são antigos no mercado, como por exemplo o ar-condicionado Dometic de 24 volts. O ar-condicionado Dometic de 24 volts, ele atende assim um ambiente do tamanho de um quarto. Vou colocar ali uma metragem quadrada de 2,5 por 2,5, 5 metros quadrados, 6 metros quadrados. Um ar-condicionado 24 volts da Dometic vai refrigerar. Uma cabine de um caminhão, um cômodo do seu motorhome, o quarto por exemplo. Ele vai refrigerar, tá? Tem uma empresa que também está fornecendo ar-condicionado 12 e 24 volts, que é uma empresa gaúcha de Caxias do Sul. Não vou falar o nome porque a gente, enfim, está em testes com o produto ainda. A Elber também tem produto, que é um produto que já existe no mercado há mais tempo. A Elber tem um ar-condicionado 12 volts de 3 mil BTUs mais ou menos, 2 mil e poucos, 3 mil BTUs. Que também refrigera não mais do que uma cabine, não mais do que um espaço ali de 4, 5 metros quadrados. E não é aquela refrigeração do ar-condicionado de casa, tá? É uma refrigeração um pouco mais suave, digamos assim. Não gela, ele refresca, né? É muito mais que um climatizador, porque o climatizador nada mais é do que um ventilador que usa um pouco de umidade da água, né? Se essa água estiver quente vai esquentar, se essa água estiver fria vai dar um refrescado. Então os ar-condicionados ali, Dometic. Dometic já é mais forte um pouco, 24 volts, dá um plus maior. O Elber já vem com um pouco menos. E essa marca de Caxias do Sul gela. Só que o consumo é muito alto. Para você ter uma ideia, eu coloquei um ar-condicionado de 6.500 BTUs em teste no motorhome. E ele estava consumindo ali 57 amperes. É muita coisa, tá? Sendo que um ar-condicionado, por exemplo, o Dometic. Ou um da Dreia, por exemplo. Fornecido hoje pela Open World, pela RV ou pela SANS Clima também. Que tem aqui na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Que é um ar-condicionado da Dreia, que é importado. Esse ar-condicionado consome cerca de 7 amperes. Um ar-condicionado 220 volts, consumindo 7 amperes. Aí tu imagina um ar-condicionado 12 volts, consumindo 57 amperes. É muita coisa. É muita coisa. Então é pesado demais. Olha, haja bateria para dar conta, sabe? Placa solar, você tem que ter um terreno inteiro de placa solar para trocar. Para trocar esse ar-condicionado aí. Então é 57 amperes. É muita coisa. Então o que eu recomendo? O que eu acho mais inteligente hoje? Pegar um ar-condicionado ou do Dometic Inverter. Ou esse da Dreia também de 9.000 BTUs. Por exemplo, 8.000, 9.000. Que você tem até um pouco mais forte. E utilizar ele pelo inversor. O consumo do inversor mais o consumo do ar-condicionado não vai chegar nem a 10. Olha, 10% dá sim. Mas não vai chegar a 20% do consumo desse ar-condicionado 12 volts que a gente testou. Então ele é bom para caramba. Pensa num ar que gela. Mas ele cobra o preço no consumo. É muito consumo. Não vale a pena pelo consumo. O Dometic é um pouco razoável. O ar 24 volts deles. É um pouco razoável o consumo. É bem mais baixo. Mas ainda assim eu prefiro pegar um ar-condicionado inverter da Dometic 220. Ou um ar da Dreia de 9.000 BTUs 220. Converter pelo inversor. Fazer a inversão ali da bateria. Da corrente contínua pela corrente alternada. Puxando de um banco de baterias do que utilizar um aparelho direto 12 e 24 volts. Sinceramente vale mais a pena. E aí E aí E aí Obrigado.